Vaqueiro vive a pensar Em festa de vaquejada Pensa na morena bela Debruzada na janela Olhando o cavalo estrela E ouvindo o som tituada Pensa na figura amada Que a face da terra tem Pensa no gado berrando No cavalo relixando E a linda mulher chorando Com saudades de alguém Vaqueiro pensa também Na linda propriedade Pensa nas verdes campinas Nos baixinhos e colinas No sorriso das meninas Com quinze anos de idade Pensa na agilidade Pensa na agilidade E a mulher que seu retrato Deixa o homem apaixonado Pensa que é comparado Com o herói do sertão Vaqueiro também é gente Sofre por viver ausente Quase todo mundo sente mágoa Saudade e paixão Vaqueiro também é gente Sofre por viver ausente Quase todo mundo sente mágoa Saudade e paixão Saudade e paixão Eu já bebi demais Saudade e paixão Não adianto Não adianto nada Estou sempre sofrendo Pela mulher amada Nem um uísque Nem uísque nem cerveja Tirar meu pensamento dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Compreendi que é loucura Que a bebida não cura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Não posso mais viver A minha vida assim Bebendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela não gosta de mim E meu tchê 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 Aí simbora, vaqueiro Pega a estrada e chama Pra apagar, meu patrão Aperta sim, vaqueiro Nem um uísque nem cerveja Tirar meu pensamento dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda eu penso nela Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Compreendi que é loucura Que a bebida não cura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Não posso mais viver A minha vida assim Bebendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela não gosta de mim Oh, mulher malrada Segura o tchê 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 Cela rasgada É rainha de vaquejada Meu patrão Só enchendo e bebendo Que esse terra mais troca Segura o tchê 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 Dançando a rasgada Patrão Chama que vem Yeah Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Vou ficar perambulando Nos bares da cidade Hoje eu vou beber cachaça Com os meus amigos Esquecer você é tudo O que eu preciso Hoje o seu amor Tá me fazendo raiva Hoje eu não carrego mágoa A não ser tristeza Ação não deixa falta nada Aqui na minha mesa Quem foi que nunca deu beijão Me chorou por amor Se chorar por brega Brega eu sei que sou Cada um é quem sabe O tamanho da sua dor Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer de vez O seu amor Tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Graçom por favor Te peço Traga a saideira O dia vem clareando E eu preciso Ela não pensou em nada Quando disse adeus Mas não sabia que com ela Iria aos sonhos meus Eu vi o mundo desabar E o céu escurecer Passar as madrugadas Pensando em você E acordar sozinho Com a minha solidão Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer de vez O seu amor Tô bebendo pra esquecer O amor que me devora Graçom por favor Te peço Traga a saideira O dia vem clareando E eu preciso Embora Tô bebendo pra esquecer O amor que me devora O amor que me devora Graçom por favor De festa Traga a saideira O dia vem clareando E eu preciso Embora Música Música Amém. 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 O meu cavalo já não tem mais forças Pra correr boi lá na maquejada Tá tão magrinho que chega dá dó E molhado de suor me impedindo a água Tá tão magrinho que chega dá dó E molhado de suor me impedindo a água Minha família toda perreada Tão preocupada e nada de chover Tô me virando de toda maneira Pra fazer a feira pra gente comer Tô me virando de toda maneira Pra fazer a feira pra gente comer Estúdio Clique É do meu amigo Ivan É em São Domingos Bahia, meu vaqueiro Já me falaram pra me ir embora Buscar melhoras em outro lugar Nasci aqui, aqui eu fui criado Só de pensar em outro estado, dar vontade De chorar Mas tenho fé no nosso Senhor Que sempre me ajudou Não vai me abandonar Daqui a pouco a água cai no chão Daqui a pouco a água cai no chão Fica verde o meu sertão Fica verde o meu sertão E a gente vai poder plantar Mas por enquanto a gente vai seguindo Rezando e pedindo e todo dia orando Não sou de pedra e nem sou de aço Por isso termino essa canção chorando Não sou de pedra e nem sou de pedra e nem sou de pedra e nem sou de aço Por isso termino essa canção chorando É a seiga do meu sertão aqui Juliano e maltratando demais Isso aqui é a cela rasgada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje eu sou obrigado A beber outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Ao ver a mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carícias Trocando carícias Me deixando louco Vou beber outro porre Pra desabafar E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo No meu coração E pra curar o ciúme Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Esse é o remédio Esse é o remédio Pra curar a paixão O bebê É a solução Não vejo Não vejo outro jeito De arrancar do peito Da desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Bebendo calado Demais E toda noite que ela Dorme com ele É mais um golpe É mais um golpe pra um fundo No meu coração E pra curar o ciúme Quando a gente ama Nada melhor do que um litro de cana Esse é o remédio Esse é o remédio Pra curar a paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito Da desilusão Esse amor Esse amor Acabou Acabou Minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais Vou beber Vou beber É a solução Não vejo Não vejo outro jeito De arrancar do peito Da desilusão Esse amor Esse amor Acabou Minha paz Estou apaixonado Estou apaixonado Estou amargurado Demais Que Parqueiro Cela rasgada Sesinho Amor Esse é mais um sucesso da cena rasgada Segura o tchê, tchê, tchê Amiga, me faz um favor Fala pra o meu amor Porque vou te falar Já não aguento mais sofrer Sei que vou morrer se ela não voltar O beijo dela me alucina Os olhos me iluminam Eu não aguento não Olha, eu sou louco por essa mulher Se ela não me quiser Eu morro de paixão Olha, eu sou louco por essa mulher Se ela não me quiser Eu morro de paixão Vai, minha amiga Vai falar pra ela Que ela é minha vida É minha vida, é ela Vai, minha amiga Vai falar pra ela Que ela é minha vida É minha vida, é ela Procurei ela por toda a cidade Louco de vontade Pra dar nela um beijo Sinto que ela ama outro alguém Acho que não vem Matar os meus desejos Essa mulher tá me deixando assim O que será de mim Se ela não voltar Nosso amor foi de água Abaixo Procurei não acho Onde ela está Vai, minha amiga Vai falar pra ela Que ela é minha vida É minha vida, é ela Vai, minha amiga Vai falar pra ela Que ela é minha vida É minha vida, é ela Segura aí Que ela é uma batalha E pra cantar esta bela canção Eu convido meu amigo Marciano Mendes É isso aí Meu amigo Zezinho Apoiador Banda Sela Rasgada O meu abraço Eu vivo pela estrada Com o caminhão nos braços E alguém no coração Meu amor é dividido Porque eu corro por ela E vivo pelo caminhão Dois amores diferentes Mas com eles me completo E eu gosto Por sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível Para o alto Pela marca dos oitenta Sozinho pela estrada Escudando a voz do vento Escutando a voz do vento Vai entrando Vai entrando pelas veias No calor da estrada No calor da estrada Quase sonor lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível Para o alto Pela marca dos oitenta Foi um prazer Cantar com você Nascendo Mendes Segura o tchete O prazer é tanto nosso Cezinho aboiador E a banda Sela Rasgada O meu abraço Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê De tanto eu torre arrasou Me faz lembrar o passado do tempo do meu amor Em noventa e oito anos Veio um cristão desumano Levou, me deixou em vão Sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor Daquele velho jibão Um vaqueiro sem mudou Me fez essa traição Usa outro, não tem jeito Me sinto insatisfeito Porque veio um mau sujeito Levou meu jibão de couro Meus olhos são rio de choro No meio da rapaziada Não inveja o seu colega Dentro da mata fechada Já foi meu lençol, meu corpo Sem meu jibão Eu não corro de tristeza Eu quase morro Pra mim morreu aqueijada Meu estúdio clique, meu irmão Tantas festas organizadas Pra correr boi na madeira Um dez jibão novo não serve pra mim Pra mim dar uma carreira E o conselho que me resta Quebra meu chapéu na testa Fica bebendo nas festas De guarda, peito e peneira Eu peço a classe vaqueira Que brinque sem desaforo Não inveja o seu colega Quando ele pega um touro São conselhos de Zé de Inga Que se afastam da Caatinga Porque levaram a Mingo Seu jibão velho de couro São palavras de Zé de Inga Que se afastam da Caatinga Porque levaram a Mingo Seu jibão velho de couro Ei, rapaz Só te lembrar do meu velho Seu jibão de couro Dá vontade de chorar, menino Desenganada por causa de uma paixão Há quem pergunta por que choro desse jeito Minha resposta é que essa é a solução Quando machuca um amor que foi desfeito Olhando as nossas fotos no meu celular E eu tirava quando deitava em seu peito Com as amigas saio pra não ficar louca O gel saia eu planejei me embriagar Se a bebida faz a gente esquecer Vou tomar toda a bebida desse bar Lindo as mensagens que ele mandava pra mim Tão carinhoso antes de tudo acabar Passo a noite, passo o dia com o celular na mão Passo a noite, passo o dia vivendo essa paixão Bebendo e lembrando, meu Deus, até quando vai essa ilusão Passo a noite, passo o dia com o celular na mão Passo a noite, passo o dia vivendo essa paixão O tempo vai passando, a saudade aumentando E com ela solidão Entro no bar e peço logo uma cerveja Hoje ao sair eu planejei me embriagar Se a bebida faz a gente esquecer Vou tomar toda a bebida desse bar Lindo as mensagens que ele mandava pra mim Tão carinhoso antes de tudo acabar Passo a noite, passo o dia com o celular na mão Passo a noite, passo o dia vivendo essa paixão Bebendo e lembrando, meu Deus, até quando vai essa ilusão Passo a noite, passo o dia com o celular na mão Passo a noite, passo o dia vivendo essa paixão O tempo vai passando, a saudade aumentando E com ela solidão O tempo vai passando A saudade aumentando E com ela solidão E essa é pra beber e chorar junto com gente Já é tarde É quase madrugada e não dormi Com você num pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinho estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos a minha faga Vivendo a paz desse amor Esse é o Forrozão Sela Rasgada pra todo o Brasil Como pode dos seres como nós viver assim Eu louca por você, você por mim E agora tão distante desse amor Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinho estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos a minha faga Vivendo a paz desse amor Esse é o Forrozão Sela Rasgada É rainha de vaquejada Oh, trinque e pula bacana Esse é mais um sucesso da Sela Rasgada Segura o Tchê 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 Calcinha vermelha Calcinha vermelha com fita amarela Eu mesmo tirei do corvinho dela Depois eu perdi o meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Esse amor que era meu Logo desapareceu Eu não sei o que fazer Boquinha que mais beijei Corpo que tanto apertei Já me deu muito prazer Hoje vive imaginando Com quem ela tá ficando E como é que está Lembro da blusa e a boquinha Quando tirava a calcinha Para a gente namorar Calcinha vermelha com fita amarela Eu mesmo tirei do corvinho dela Depois eu perdi o meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou Esse seu jeito me mata Com esse olhar de gata Dirijo na contramão Seu corpo inteiro parece As curvas que a gente desce Eu só passando a mão Quero lhe beijar todinha Tirar sua calcinha Quero ver você sem ela Seu beijo é mel de abelha Sua calcinha vermelha Com a fita amarela Calcinha vermelha Com fita amarela Eu mesmo tirei Do corvinho dela Depois eu perdi O meu grande amor Chega de sofrer Nem quero saber Quem foi que tirou 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 Calcinha vermelha Corte amarela Que tirou A CIDADE NO BRASIL Desocupe a minha vida, vá embora de uma vez Você não cumpriu nenhuma das promessas que me fez Me cansei de dar carinho a quem só pisou em mim Se meu amor te abandonou, foi você quem quis assim Desocupe o meu espaço, tenho mais o que fazer Não adianta vir com essa de tentar me convencer Demorou, mas consegui ter certeza pra dizer Não há mais nada que me prenda a você Se alguém te amou demais, por você perdeu a paz O Iê, quem ficou na solidão por abrir meu coração, o Iê Mas agora eu acordei, de repente me peguei com essa raiva de você Ainda bem que te esqueci, consegui voltar pra mim Fiquei livre de você Desocupro meu espaço, tenho mais o que fazer Não adianta vir com essa de tentar me convencer Demorou, mas consegui ter certeza pra dizer Não há mais nada que me brinda a você Se alguém te amou demais, por você perdeu a paz, o Iê Quem ficou na solidão por abrir meu coração, o Iê Mas agora eu acordei, de repente me peguei com essa raiva de você Ainda bem que te esqueci, consegui voltar pra mim Fiquei livre de você Se alguém te amou demais, por você perdeu a paz, o Iê Quem ficou na solidão por abrir meu coração, o Iê Mas agora eu acordei, de repente me peguei com essa raiva de você Ainda bem que te esqueci, consegui voltar pra mim Fiquei livre de você Esse é o Porrozão Sela Rasgada pra todo o Brasil O Errado foi eu Por acreditar em alguém que não presta Teu olha esconde, teu passado entrega Pensei que comigo você fosse mudar Coração venenoso, tá estragado Pra você não tem cura Quem provar de você vai viver na amargura Te amo e te quero bem longe de mim Vai demorar, mas vou te arrancar Do meu coração Um dia eu vou te olhar Curado dessa paixão Vou cuspir seu veneno Sem dó e sem perdão Quem machucou meu coração foi você Quem me deixou na solidão foi você Quem prometeu amor e não deu foi você Quem machucou meu coração foi você Quem me deixou na solidão foi você Quem prometeu amor e não deu foi você Vai demorar, mas vou te arrancar Do meu coração um dia eu vou te arrancar Curado dessa paixão Vou cuspir seu veneno Sem dó e sem perdão Quem machucou meu coração foi você Quem machucou meu coração foi você Quem me deixou na solidão foi você Quem prometeu amor e não deu foi você Quem machucou meu coração foi você Quem me deixou na solidão foi você Quem me deixou na solidão foi você Quem prometeu amor e não deu foi você Que machucou meu coração Tchê 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 paixão Tchê 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 paixão Quem não conhece o motivo dos meus prantos E me pergunta por que sofro tanto assim Estou sofrendo por uma mulher bandida Que me deixou nessa solidão sem fim Se Deus do céu atendesse o meu pedido Fazia ela voltar de novo pra mim Se Deus do céu atendesse o meu pedido Fazia ela voltar de novo pra mim E a paixão tomou conta do meu peito Por causa dela sou capaz de enlouquecer Já fiz de tudo pra esquecer essa mulher Por mais que eu faça não consigo te esquecer E o que me resta é desgosto e nada mais Na minha vida nunca mais tive prazer E o que me resta é tristeza e nada mais Na minha vida nunca mais tive prazer Já mandei cartas, já mandei muitos recados E até hoje não tive notícias delas Todas as noites no silêncio do meu quarto Quando me deito, durmo e sonho com ela E quando acordo, olho e não vejo ninguém Choro baixinho lembrando dos beijos dela E a minha vida é um inferno de amargura Porque não tenho quem eu amo loucamente Não sei por que nasci com esse destino De amar tanto e sofrer eternamente Estou sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito um coração de serpente Estou sofrendo por causa de uma mulher Que tem no peito um coração de serpente Segundo Tietê Tietê Eu sou um filho de sorte Que nasceu pra ser feliz A vida sorriu pra mim Minha história eu mesmo fiz Comecei como um vaqueiro Hoje sou um fazendeiro E tenho tudo o que eu quis Nasci no interior Me criei lá no sertão Trabalhei muito pesado Tá enxado e no facão Cortei de foice e machado Mas foi cuidando de gado Que ganhei reputação Essa eu ofereço a todos os vaqueiros do meu Brasil Trabalhando na fazenda Não pagava pra morar Consegui juntar dinheiro Pra meu negócio montar Sempre fui um bom peão Por isso é que meu patrão Não fez questão de me ajudar Nesse vai e vem da vida Sempre fui um atalhador Fui um vaqueiro afamado E muito respeitador Um dia meu coração Pela filha do patrão Despertou um grande amor Me casei com essa princesa Somos um casal perfeito Ela me ama demais Eu carrego ela no peito Nosso amor é muito forte Só mesmo um fino de sorte Pra ter sorte desse jeito Agora pra encerrar Eu peço ao nosso Senhor Pra sempre me proteger Com muita luz e amor Por ter tido muita sorte Agradeço antes da morte Adeus Pai meu Criador Por ter tido muita sorte Agradeço antes da morte Adeus Pai meu Criador Obrigado meu Deus Esse amor rosa é um selo rasgado Meu irmão É pra quem tá apaixonado Ô Nani Quando você foi embora Eu senti naquela hora O meu mundo desabar Ô Nani Por que fez isso comigo Não mereço esse castigo Já chega, pode voltar Sem teu amor Não tenho prazer na vida Sou um barco à deriva Que a corrente só levou Quando você me deixou Fiquei sem céu e sem chão Só me restou a saudade Pra doer no coração Ô Nani Quando você foi embora Eu senti naquela hora O meu mundo desabar Ô Nani Por que fez isso comigo Não mereço esse castigo Já chega, pode voltar De longe eu vi você Sinto que o tempo não passa Por mais que eu faça Não consigo te esquecer Eu só queria saber Por que sou tão castigado Fui condenado A te amar até morrer Ô Nani Quando você foi embora Eu senti naquela hora O meu mundo desabar Ô Nani Por que fez isso comigo Não mereço esse castigo Já chega, pode voltar Coração sofredor A filha do meu patrão Resolveu me empaquerar Eu disse a ela Meu bem Não posso te namorar Nosso amor é proibido Tem que ser bem escondido Pra ninguém desconfiar Se o seu pai nos pegar Vai ser grande a confusão Eu não quero o meu amor Eu não quero o meu amor Ferir o seu coração Nosso amor tá complicado Fica dois apaixonados Eu e a filha do patrão Saiba que meu coração Já entreguei pra você Faz de mim o que quiser Eu não sei o que fazer Posso até derramar pranto Uma coisa eu te garanto Morro sem te esquecer Me encandeei nos seus olhos Me perdi no seu corpinho Já não sei o que fazer Não posso ficar sozinho Vou grudar na sua roupa E o batom da sua boca Deixa eu tirar um pouquinho Não vou mais ficar sozinho Que já encontrei alguém Chamo ela de rainha Ela diz que sou seu bem Nosso amor virou novela Já me entreguei pra ela E ela se entregou também Certo dia alguém viu Ela me telefonando Dizendo que me amava E estava me esperando Marquei encontro com ela Mas quando eu fui beijar ela O pai dela ia chegando Marquei encontro com ela Mas quando eu fui beijar ela O pai dela ia chegando Oi, gado Oi Amém 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 Amém